Deixa estar Só para mostrar Posso dizer qual é a minha melhor Para de pescar o olho a cantar Que merda frico Posso pôr-me em Espanhias uma que eu saiba cantar Tem de ser em português Não é? Diz lá Não, posso ser em inglês Então é a Copa Cavana Olha, estamos no ar Vou-se a tirar a pastilha então Põe a pastilha no lixo Isso é nojento Por isso é que tens dois dentes Por acaso tenho que desvitalizar Porque toda eu estou cheia de vitalidade Podes já desvitalizar o terceiro dente Mas é onde? Na boca Este aqui Ah, é longe Mas sabes que eles vão começar a ficar desvitalizados à frente Se tu continuas a comer pastilhas como se fosse uma normal Vamos começar então? Sim Qual é que era a música? Já sei Eu estou mal da coluna Por isso hoje estou menos sensual que eu costumo Banana papai Banana papai Banana papai Banana papai Ah, não fiz o olho? Enquanto canta disse Estranho Banana papai Banana papai É que eu estou sem óculos E mesmo assim consigo perceber que estás a piscar o olho Continua com o conjuntivite Malta, hoje passamos o ano, não é? Passar ano Para nós ainda é dia 19 de dezembro Não quer dizer que estejamos Não quer dizer que seja hoje o dia 19 de dezembro Mas para nós nós temos a sensação Que é dia 19 de dezembro Sim, pá é engraçado que estamos aqui Estou-me a dizer agora É, é dia 19 de dezembro Eu sei Dezembro Afinal é dezembro Eu sei que é É Era para mentir Olha, e qual é que é o tema de hoje, Rita? Hoje nós vamos falar de passagem de ano E a Joana veio vestida à preceito Opa Vamos fazer um programa sobre passagem de ano Como é que tu não pensaste em trazer uma coisa luminosa? Porque... Trouxeste uma t-shirt a dizer I don't give a ship Porque é verdade Eu estou-me a cagar para passagem de ano Sempre estive Sempre estarei E esta é realmente a minha implementária Tu babas-te a falar Agora vou ver um bocadinho Não, não, não reparei Mas és daquelas pessoas que eu diria que se babo a falar Porquê? Não, não me babo muito Diz rajadas E raj... Diz lá rajadas Rajadas Boa É, não é? Olha, estiveste bem Olha, deixaste de cair isto Olha, mas odeio a passagem de ano Não gosto Pá, eu também não gosto muito Porque... Não me perguntaste Mas eu respondo Eu também não sou muito fã Porque as pessoas sentem-se obrigadas a divertirem-se Não é? Não Não, sentes-se obrigada a divertir-te na passagem de ano? Não Se não me quiser não me divirto Tu sentes-te assediada a divertir-te, isto é isso? Claro que não Porque há um assédio coletivo Basicamente, deixem-me só Vamos fazer uma nota de há dois episódios atrás Eu sei que já passou Há dois episódios, não precisa de ir atrás Não seja estúpida Tu sou Eu? Sim Eu estou só a corrigir Sim Que houve um rapaz que se queixou de assédio no trabalho Um enfermeiro E nós, quando falamos aqui de assédio Que nunca é aceitável Estamos a falar para os dois sexos Ou até para os três Ou para nenhum Só não fiquei muito nos homens Porque, pronto, conhecemos mais casos de mulheres E porque és uma mulher Embora já tenha visto a Joana Não estou a brincar Qual que não Qual que não Qual que não Eu acediei já algumas pessoas Não Não acediaste Mas sabes Mas não queria nada Era só Mas já acabou Nem começou Nem começou, não é? Não, mas Pronto, está bem Foi o assédio E houve alguém que diz Não vou dizer Diz lá Olha, não sei como é que o Pedro Porque eu queria E é sempre assim Que as duas querem Ah, perguntaram nos comentários Como é que a Rita sendo assim tão Como é que o Pedro Contra o assédio Que é uma cena normal Como é que Claro que ninguém Como é que o Pedro Tinha conseguido engatá-lo Provavelmente foi com Não, isto é uma pessoa Que pensa que é preciso assediar Mandou um pombinho Mandou um pombinho Com cheiro a gaita Isto é uma pessoa que pensa Que para conquistar alguém É preciso assediar Isto sim é doentio Pronto Mas já passámos isso à frente Como é que se conquista alguém Sem assediar? Pois lá está a Joana Como é que é? Não, agora a sério Os dois têm de querer, não é? Sim Pronto Mas há um que pode não ter pensado A assédio não é flerte Nós não estamos aqui a Já falámos sobre isso Sim, está bem Vai Então passá-se a agenda Mas o flerte é diferente Da assédio Sim, mas é engraçado Depois não me consegues dizer O que é que é flerte Já perguntei várias vezes O flerte é tentares conquistar alguém Como? Como é que isso faz? Com a outra pessoa a perceber-se Que está a acontecer Tu percebes quando há interesse A outra parte ou não? Quando? Não percebes quando há interesse A outra parte? Quando? Se nada for verbalizado Tanto pode ser da tua cabeça Como não Mas podes verbalizar Isso não é assédio E como é que se verbaliza Ao ponto de ser flerte Mas não é assédio? Olha, eu tenho Estou muito Levei com a tábua Ou Levei com a tábua? É tipo uma expressão Para estar apaixonada Ah, pronto Olha, então vá Mas já falámos dos limites Do flerte não Sim, já Não, do flerte não Não, do elogio Não confundir assédio com elogio Elogio é uma cena fixe Podes elogiar alguém É que assim Dar-me contigo já propiciaste Esta conversa com o estampamento Por exemplo, és bonita Joana Acho que és muito bonita E não queres tomar um café com mim Tu percebes as minhas intenções Se disseres não, pronto Ok, amigos da mesma Percebes? Não sei se percebo as intenções A sério? Se eu sei assim Acho que ninguém diz isso Acho tão interessante Tão bonita Estamos a ouvir-te Marco Estou a voz estar a aparecer Ah, pena Como é que gostaria de tomar um café com mim? Isso é verdade Diz O que é que ele disse? Não sabes porque não tens É de fome Também não quero saber Pois Não quero saber Então como é que o café é o quê? O que é que estavas a dizer? Também não ouviste, não é engraçado Não é engraçado Não, mas faz o programa Porque era melhor Não, não era Não é produtor, é realizador É realizador e produtor E manager E account Manager E stripper Olha, diz Nos tempos Nos tempos modernos Eu vi as festas do Maluco Beleza E o Marco Estava lá a tocar uma viola Sim, e foi ele que também fez o strip Para a Catarina Moreira Só que ninguém fala sobre isso O Marco também ganhou o lavão de top, sabias? Aham Ganhou Ganhou uma vagina de prata Olha, uma coisa Vamos então falar de passagem de ano Pois derreteu Sim De prata e derreteu Sim A prata não derreteu Se for muito quente Olha, então Limites da passagem de ano Sim Ok Tu já explicaste porquê que não gostas da passagem de ano? Porque é mais ou menos Sim Porque existem-se primeiro em todo o lado Em bares, cafés Existem sempre pacotes Onde se pagam balurdo e o tipo E és obrigada a lá estar, não é? Não X tempo Não és obrigada a lá estar em lado nenhum, Joana Eu sei Pois Mas normalmente existem os pacotes Tipo, não podes ir a um bar de tapeteça Que está sempre tudo fechado Para festa privada E isso chateia-me Uma pessoa ter de escolher logo um plano Eu não gosto muito de planear as coisas Ainda mais quando um plano de diversão Acho estúpido não planear tanto A sério Acho que as coisas acontecem naturalmente Eu estou-me a rir por Por causa disto Tudo, tudo Eu nunca uso chapéus Olha Festa Então, e Joana? O que é que tu achas de passar? Porque não gostas da passagem de ano? Olha Não há ninguém queira passar contigo, se calhar não? Não Estou cheia de Estás? Quem? Quem te convidou este ano? Diz lá Sim, só Convidar ninguém Mas eu sei pessoas que vão fazer uma passagem de ano E depois eu ligo A perguntar como é que é E depois se calhar apareço com Com Olha este chapéu E com a minha filha Sim, pronto Bom Não gosto de passar a passagem Tem certeza que há muita gente aqui em baixo nos comentários Que quer passar contigo Não há nada Não há nada Querem passar comigo uma boa noite Mas não necessariamente E depois deste aspecto E de um problema na coluna Estás ótima Eu devia ter aquela merda dos trossicolos Sabes? Quando as pessoas têm um trossicolos e pachicam com uma coleira de plástico E andam assim Isso não é para a garganta porque está frio Pá, se fosse, imagina Era o aparelho médico mais fofinho de sempre Olha, não queremos que tenha frio aqui no São Francisco Xavier Então desenvolvemos umas coleiras de plástico Para efetivamente não apanharem nenhuma rajada Podiam ter mesmo uma coleira Sim E depois Já te contei? Olha, sou por coleiras Sim Foi giro Aquela história Da minha filha Da tua filha E é Anda lá, não sei o quê Pronto, não gosto da passagem de ano Porque sinto que as pessoas delegam para o final do ano mudanças positivas relativamente à sua vida e sua personalidade como se fosse a maior segunda-feira do ano Tipo, não! Vou começar a dieta na segunda Não é vista como uma grande segunda-feira por acaso Estás a ver? Não, eu faço a dieta na segunda A partir da passagem de ano é que eu vou ser a melhor pessoa E vou criar uma conta poupança Tu nunca fizeste uma lista de resoluções? Não Não, porque para mim o ano novo são todos os dias Ah, tu és essas pessoas Ou é todos os dias Sim, sou E acho estúpido Que está sempre a renovar e a melhorar Que nos rejamos pelo calendário Para tomar boas decisões relativamente a nós ou aos outros Mas eu acho que é uma tradição É como um jantar no Natal com a família Existe sempre este balanço Eu acho que as pessoas antes de fazer resoluções fazem um balanço mais ou menos do ano Hum, o que é que eu devia ter melhorado? O que é que eu devia ter feito? Mas porquê é que não fazem no dia-a-dia, meu? É assim, tu estás no teu corpo Antes de fazer é dezembro do que eu vou fazer? Ah, sim Imagina, não podes também às vezes levar uma pessoa a pensar muito Porque não é dezembro Imagina só A pessoa está na merda o ano todo Mas chega a dezembro Ora bem Pois, janeiro do ano passado Realmente a dieta demorou uma semanita Não devia ter Quer dizer, pensem Sejam conscientes na vossa existência Nunca fizeste um plano de desenhos? Não Então vais fazer hoje? Não O máximo plano que eu fiz Fazes planos É sempre para fazer planos Assim, não é que Mas é dia-a-dia E essa vez a semana a seguir É sempre todos os dias Todos os dias eu tenho uma resolução para mim própria Faço uma pequena promessa a mim própria Em que tento melhorar-me Um dos planos que eu fazia Por acaso, uma lista que eu adorava Eu odiava Eu já falei contigo sobre isto Odiava repetir roupa Ah, sim Hoje teve um encontro no Tinder Hoje, recentemente Com um amigo meu E ela sabia que era meu amigo E mesmo assim falou-lhe mal de mim E foi uma gaja Que era minha rival no quinto ano Disse Ai Ah, não quer dizer, não é? Não, eu vou dizer Disse A Joana começou a dar sede aos rapazes Aquilo que eles queriam Uau E ela é psicóloga E é assim que falo das outras Sim E o que ela está errada É que a Joana também queria E é triste que ela veja a humanidade dessa forma Isso é que não é sério Pá, pá, pá Pronto E então não queria Sim, mas daí Então não queria E não só rapazes E pessoas no geral Eu não queria repetir roupa Então fazia uma lista Semanalmente Da roupa que ia usar nessa semana Sim Para fazer a maior decalagem Sim, sim Entre as calças da mango Que me ficavam bem na segunda Que depois só fazia na sexta Mas depois na semana a seguir Tinha de ser na quarta De forma a que tudo ficasse diversificado E parecesse Boé da roupa Sempre diferente Boé da roupa Boé da roupa Isso é o máximo de planos que eu fiz Nunca fiz Mas eu normalmente Peço desejos nas passas Com as passas Não dá, Rita Não dá Eu já tentei fazer isso Numa de Ah, bora lá Ver os desejos de figueiras Ou quem estivesse a substituir nesse dia E tu estás a acabar Um desejo Já devias ter comida a seguir Eu acabo sempre Não, não é ao mesmo tempo Foda-se, dinheiro, caralho Não tem de ser com as badaladas Tu podes ir comendo Ao longo da noite Não, é suposto de ser Dez Nove Claro que não É meia-noite E comes as doze E pedes um desejo Então, mas era suposto de estar em cinco minhas São doze meses Não tem de ser Não são as doze badaladas São doze A passas É por mês Ah, não sabia Que é podes fazer tipo como Então há um momento na passagem de ano Em que as pessoas ficam caladas Durante cinco minutos A pensar o que é que vão pedir A passas a Natal Tipo vou pedir merdas Ao Deus das passas Eu por acaso Eu não costumo lembrar-me Porque normalmente À meia-noite já estou bêbada Não vou mentir Mesmo que seja uma passagem de ano má Mesmo que não seja passagem de ano Tipo Eu à meia-noite Estou embriagada Quase certeza Mas houve Sim Já tive passagens de ano Em que não me embebedei Sim Passagens de ano Em que não me embebedei E foi uma merda Não, no dia assim Fui andar à bicicleta Porque foi uma resolução tua Melhorar a tua aptidão física Dia 1 de janeiro Pegando a bicicleta Já não pegava há 15 anos Pegando uma bicicleta Que não era minha E fui desde a ajuda Porque já estava lá Até aos anjos Desculpa Porque não quero dizer De bicicleta Agora tens aquilo Das bicicletas Eletrónicas Não estava ressacada Estava muito bem Olha, não temos água Olha que chatice Pode-se ir ali buscar? Não Podes pedir à Catarina Um copinho de água Não é copo Eu tenho ali a minha garrafa A tua garrafinha da Rita A estragar Bom Nas passagens de ano Eu fiz passagens de ano Com o meu pai Normalmente Porque os meus pais São divorciados E o Natal era com a minha mãe E a passagem de ano Era com o meu pai E às vezes ias para a água A guarda assim Mas tu passaste também A partir de uma certa altura Em partir de uma certa altura Comecei a escolher Então mas aí já não passava o ano Por causa do strip Sim, do Marco Foi a Joana, não fui eu Foi do Marco E a passagem de ano Nós íamos para a guarda Para a discoteca do meu tio Ou então para o bar O teu tio tem uma discoteca? O meu tio trabalhava Numa discoteca em Pinhele Chamado Falcão A discoteca Falcão Do Hotel Falcão E depois tinha o bar Que era o bar da fábrica Em Pinhele Que acho que ainda existe E agora entretanto está Num restaurante fantástico Que me esqueci do nome E que podia recordar Olha, também não interessa, não é? Mas é ao pé das muralhas do castelo É fantástico Vocês sabem o que é? O malta de Pinhele Ainda não fizemos a nossa homenagem Mas espera aí Deixa-me só acabar a dizer isto Ah, ok E então, a passagem de ano era lá Estás com uma posição de grávida Estou porque se calhar, não é? Não estás Eu sinto, sabes Que preocupas muito com o assédio Mas pouco com o fat shaming E acho que poderia ser os limites Do fat shaming Alguma vez te faço fat shaming, Joana? Como é que não fazes? Vai ver o episódio Limites da moda E a puta da roupa Que me trouxeste E a maneira como eu fiquei Tipo um caniche De vestido de Duffy De Duffy Se não poderias ter trazido A puta de um edredom Com braços Não tinha coisas maiores Pronto, então não trazias Eu trouxe-te um casaco Horrível Da, da, da Nunca te fiz a fat shaming Até porque eu acho Que estás muito bem A sério Eu acho-te mesmo Toda muito jeitosa E não sei Toda a tua é jeitosa Fechou Chete, quando cantas Está bem Quando cantas, Joana Juro-te-meu Se tivesses fone Sabrias que o Marco diria Oh, quero ver melhor A boquinha da Rita Que estou quase Oh, pô Os olhos estão Puta caralho Não sei o que ele disse Olha, olha ele Está ali atrás da caixa Ya, ambiente Diz lá É tua homenagem Caralho Diz lá a homenagem É homenagem às passas Claro Qualquer tipo passa Mas do Algarve Não, qualquer tipo Ah, qualquer tipo de passas Então vá, passas 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 Ou há música de merda Que se ouve na passagem Ok Eu ouvia muito Macarena Mas também estava em Pinhal Macarena Eu não Lás ketchup Acho que foi a minha última passagem Foi para aí 1990 Lembras-te de quando passámos Um ano de 99 para 2000 Que a gente pensava Que o mundo ia acabar Pá, que estupidez Não era acabar Eu pensava que ia haver Um crash de tudo o que é informático Foi marketing Andava tudo Não, mais ou menos Estás a contar isso aos putos Que nos estão a ver Mais ou menos Porque aquilo era A linguagem dos computadores É zeros e uns E o que acontecia era Quando chegarmos a 2000 O algoritmo Fica só Zero, zero, zero E vai tudo abaixo Mas eu acho que Efetivamente Se calhar foi Houve uma possibilidade De que isso pudesse acontecer Havia essa possibilidade Não foram os jesuítas Que achavam que o mundo ia acabar No ano de 2000 Não, eram os mais Mas não tem nada a ver Também tem a ver com isso Mas havia esta parte Mais ligada à tecnologia Que estava toda a gente Com medo que informaticamente Fosse tudo abaixo Pois é E na altura já Não sei se estávamos A diabolizar um bocadinho O avanço tecnológico Mas o que é facto É que não acabou Pois não, olha Estava agora aqui Não acabou não Deixa-me só dizer Eu fiz uma passagem Muito gira nesse ano Foi como o meu irmão E os amigos dele Fomos todos para uma espécie De garagem Espera E fingimos que estávamos Num bunker Então levei aquele meu Casaco de penas gigante O Defi Sim E havia tipo Computadores De há muito tempo De há 10 anos atrás Estás a ver aqueles Já há 10 anos Penteum Penteum Os Penteum Dá 20 anos Dá aqui o Marco a dizer No meu Dá 20 anos O meu pai Foi a primeira pessoa A traduzir um manual De QL para português Ah pois é Tu contaste O teu pai não falou disso Não te lembras Da mudança do milênio Passaste tão bom nisso Em casa Tinha Com o meu melhor amigo Que estava doente com gripe E com a minha melhor amiga Que também estava doente com gripe Ah vocês três Sim O Miguel e a Susana Em casa Não mas Sim E então Ela trouxe lasanhas De um hipermercado E pusemos os medicamentos Na mesa E quando chegou à meia-noite Fomos bué-irónicos E batemos panelas Na varanda Mas bué-irónicos Bué-irónicos mesmo Sim Populaça Da maia de baixo Exato Mas não é por conceito ou zero O que era Estás lá não é? Sim Agora eu estou Eu gosto de foda-te difícil Faz-me Emociona-me sempre Os cães odeiam Eu sei Os cães não gostam Os animais domésticos Não gostam mesmo nada Eu acho que é um desperdício De dinheiro De dedos Porque há muita gente Que já perdeu dedos Para a pirotecnia E devo dizer Isso é mais nos foguetes Eu quero só É uma informação importante Para todas as pessoas E crianças Porque são coisas diferentes Que se interessem Por pirotecnia Existem ateliês Muito interessantes De artes E especialmente Pirotecnia No Mosteiro do Vairão E dizem que Nas lojas chinesas Também se compram Por 50 euros Foguetes Ou fogo de artifício Não sei mais 50 euros Faz imenso barulho Isso é que é pressão Para outras pessoas Estivertidas Eu adormeço Antes da meia-noite Normalmente E depois quando olho Suas foguetes Penso Ai que bom Pessoas com amigos Então vá Já fizemos a nossa homenagem O limite mínimo para nós É alguém morrer Antes da meia-noite Ou adormecer Na passagem Morrer é morrer Para adormecer Ou morrer Efetivamente Morte natural É uma pessoa Que eu recuso-me A passar este ano Naturalmente Vou morrer Antes da meia-noite Tu achas que as pessoas Conseguem controlar Mais ou menos a morte? Porque há imensa gente Que morre Depois de dar Aquela última mensagem A alguém É difícil saber Daquelas coisas Não mas Será que há um momento É que olha Da mesma maneira Antes de entrarmos em palco Há uma altura Que pensa Olha que safoda E vais Será que há um momento Que safoda Quando estás quase a morrer Olha Margarete Chega aqui Olha o taxi Fica para a tua prima Olha que safoda E matam-se sozinhas Não Eu acho que não é isso Mas eu acho que as pessoas Se entregam à dor Sim E tu notas isso Quando estás Por exemplo Não sei se Já foste operada Ou assim Não Ou levar vacinas Por exemplo A mim é uma coisa Nunca Ou depilação Olha também não é Não faço Só fiz daquela vez aqui Nunca tiveste uma operação? Não Nunca sofriste Ah sofreste? A gaita Sim Ok E não te entregaste Tu podes morrer Num parto Não te entregaste À dor Tipo Que se lixe Não porque estava a ser anestesiada Não havia dor Ok Mas existe Há-se de passar por isso Em que tu entregas Não é desistir É ok Vamos a isso É ganhar as coragens É a mesma coisa Então olha O limite mínimo é esse E devo dizer Foi uma das minhas melhores passagens Eu sou o limite mínimo Da passagem de ano O que eu mais Mínimo de pessoas Mínimo de diversão Mínimo de entusiasmo Mínimo de vontade de viver Mínimo de tudo É estranho ver-te com pouca vontade de viver Porque tu parece que tens tanto assim Mas por isso é que as pessoas como eu Se suicidam e fica toda a gente chocada Não sei E quando eu me suicidar Vão passar esta parte do vídeo Tenho a certeza que não te vais suicidar E vão achar assim Pá Devíamos ter apanhado esta Não mas não A Joana não se vai a suicidar Até porque tem uma filha Essa é Pá E fora de Mas isso foi o que me lichou Não digas isso Eu sei Não vamos incentivar Não se suicidem Mas Muito menos na passagem de ano Porque os bombeiros estão-se a cagar Estou a brincar Não estou a nada Mas o meu ideal de passagem de ano Sou eu Mais uma pessoa Ou duas Em casa Ver o que estiver a dar na televisão E quando tiver sono Adormeço E depois num dia a seguir Estou-me a rir ué Porque está toda a gente na merda E estou-me a andar campeando o asfalto Pronta para ir a lado nenhum Porque está tudo fechado Pois é meu Não há pão Olha já me aconteceu Os gatos ficarem sem comida E eu ter de ir a uma bomba de gasolina Ver se havia comida para gatos Então fiz a segunda circular Toda à procura de patês meu E havia? Não Estive da afiambre Está-se bem, não é? Acho que não Não há tu Eu não Eles não têm a tua Ah, pois é por tudo Então dei afiambre da pá extra Que ainda estou para perceber Quando é assim Dás o peixito Num gajo tem que ter sempre mais uma pá Não E é, vou dar unheques Olha uma coisa E o limite máximo? O limite máximo O limite máximo Eu acho que é uma pessoa que Dia 30 já está a fretejar E só se volta a deitar Dia 3 de janeiro Quando começa o trabalho Está-se sempre em direta Há pessoas assim Eu acho que há Mas sempre sem coca? Não Ah, acho que não sei Então é malta com coca Imagina Que ainda precisa de pretexto Várias drogas, não sei Sabem que eu nunca experimentei Nada dessas drogas Eu não, também Eu tenho muito medo Porque depois fico sem dinheiro Eu tenho medo de não voltar a dormir Eu tenho medo de ficar toxicodependente Também Porque eu olho para os toxicodependentes E penso assim Não é onde eu queira estar E notas que não querem sair dali Sim Mas há muitos têm Sim, mas há vários tipos de toxicodependentes E de salas também E de vício E também depende da tua personalidade Eu acho que a minha personalidade é aditiva Porque eu, tipo, principalmente em café Bebo café que é uma coisa Tu achas que a tua personalidade é aditiva? Sim Achas? Quando eu joguei póquer Comecei a jogar póquer Ei, vou já para o póquer sars Gastei 5 euros logo no instante E nunca mais voltei a pôr dinheiro Mas perdi tudo Queres ter uma certeza? 5 euros Tu és Tens uma personalidade muito aditiva Eu sei, eu sei De momento Não aches De momento? Não é de momento? Sempre fui assim Não, repara Eu não sou a favor de nos estancarmos Apenas numa ilação nossa para sempre Tipo, neste momento és aditiva Mas não quer dizer que não haja espaço para mudança Mas acontece-me com café E não vou mentir E tu também? Tu também tens? Tenho, muito Sou muito compulsiva e aditiva Mas eu acho que também tens muito autocontrole E eu também tenho Mas eu acho que tens um bocadinho mais também Eu acho que ter sido mãe ajudou-te a ter mais controle Não Sobre ti Não Eu simplesmente tenho muito autocontrole Porque sei que sou muito aditiva Adicta Olha Mas sim, adicta Sim Mas eu também Eu controlo mais Acabou Não há nunca Eu controlo mais a minha vontade Em experimentar Estas são os limites das drogas, meu? Controlo mais a minha vontade em experimentar Do que experimentando Em experimentar Esquece Experimentando Parar Assim, aquilo que tu estás a falar Eu transfiro isso para o meu maior problema Que são bolachas E pastilhas Se eu não comprar bolachas Está-se bem Se eu abrir um pacote Tem de ir o pacote E gomas Ah, eu também sou assim Eu também sou E chocolates Pá, e pessoas Eu ontem comi dois pacotes de chocolate De Kinder Ainda perguntei ao Pedro se ele queria Ele não queria Desculpa, Rita O que é que foi? Nada Pensei que partilhássemos tudo E comeste tudo, não é? Estava só Estava no sofá Ah, então Eu vou passar o ano Deixamos já dizer-te Rita Qual é o teu máximo De passagem de ano? É uma pessoa Daquelas super irritantes Que cumpre as tradições Todas de merda Ah, e há Cueca azul Que põe-se em cima De um banco E salta do pé direito É sempre uma pessoa Que assedia Todas as outras Para usar a palavra Assediar como se fosse Não, mas toda a gente Usa como se fosse Também quero Toda a gente Não, não fazes parte do problema Não, mas odeia-se As pessoas que estão Todas entusiasmadas E compram para toda a gente E tipo, criam Os geovás da passagem de ano Tipo, não há paciência E depois irrita-me Porque eu não consigo Sentir o mesmo entusiasmo Por isso Eu também não É igual àquelas pessoas Que celebram tudo Ah, pô, notícia No trabalho Temos que beber um copo Eu Não tenho nada a ver contigo Eu celebro comigo O meu trabalho Foi uma cena Não, mas convidamos a malta Não Não gosto dessa cena Mas bom Mas sim, também faz bem Conviver, não é? Sim Eu gosto de Que as outras pessoas Convivam sem mim Estou a brincar Eu passasse de ano passado Passei Com uma rapariga Chamada Irene Curiosamente À procura Daquelas Daquelas bombas Para arrebentar Eu gosto dessas bombas De confetis Isso era a punheta Mais trafegante Estrangulado Eu e uma menina De 10 anos Estivemos à procura A apanhar punhetas E estrangulámos Todas as punhetas Que apanhámos Porque eram má E assim estás a ver esta É assim que se faz É má E aquilo E agora percebi Porquê que apanhei Umas tortas Como é que se chama Aquela praia de Buarques Estivemos em Buarques Até às 2 da manhã A torcer punhetas Não foi no Porto Por acaso Chama-se praia de Buarques Sim Mas há várias Para ir do relógio E os peixes pênis Eu sei se foi parar Mas não vais falar Sim não vamos Já passou o é da tempo Mas é bué molusco É tipo lesma Punhas aonde? Porque é capaz De ser menos frio Que o plástico Tu não gostas de peixe Mas não ia comer Se calhar A única forma De tu comeres peixe É se estiverem Em forma de pênis Sim Que bonito Mas ele mexe sozinho Ele estrafega Quando sai Não sei Não vi Só vi na mão de alguém Eu acho que isso é tango Ainda por cima Não, não Acho que não Não há peixes pênis Mas deveria haver Hã? Deveria haver Peixes pênis Aliás todos os pênis Deviam ser peixes também Não Todos os peixes Deviam ser peixes Deviam durar água Deviam durar banho Eu durava ver a banca Do hipermercado Como pé pênis Tipo Não, não ia Olha, vamos Vamos centrar-nos no tema E como é que foi A minha passagem de ano No ano passado Foi então assim Foi no Porto Em casa das minhas irmãs Estavam um bocado De preto Passei muito tempo em casa Dele Basicamente nem sequer Saí no Porto Só estive em casa Do meu irmão Mas o resto do ano Correu bem O que é que Tu e o Pedro Vão fazer este ano? Vamos passar os achazinhos Ah Cá? Num hotel Num hotel cá? Sim Olha pedir Não porque já está Claro que não, não é? Já está marcado O Pedro agora gosta Boa de mim Deixa eu falar com ele Com certeza que ele diz que sim O que é que foi? Claro que não, Joana Liga lá Mas não vai acontecer Tipo, nós já temos assim Na marcada Ah, tu ainda melhor Nem, nem É para pôr uma cama extra É boeda barato Não vai acontecer Mas eu vou gostar Não, não dizemos Ah, por causa do 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 dinheiro De ti De casa de ti, Joana Não vai, mas agora sim Eu falo Tá Olá Pedro Estás no banana papaya Olá amor Beijinho Olá Tudo bem, a Joana Não Olá Pedro Estás-me a ouvir melhor agora? Dá-me só um segundo Está a trabalhar ele, não é? Está a trabalhar Com as pessoas Está bem Diz Olá Olá, tudo bem? Olá, tudo bem Olha, a Rita estava aqui a dizer Que era uma boa ideia eu ir passar convosco Mentira Passagem de ano O que é que achas? Eu podia tipo Fantástico, sim Oh Pedro Pronto E é só pedir uma cama extra Eu posso levar tipo champanhe ou assim? E uns preservativos Claro, dá-me a vontade Não precisa levar nada Nós temos É tudo o que precisar Ok, obrigada Oh Pedro, para de mentir Bem-vindo Vou passar à Rita Tu não podes dizer tipo peixe, não é? Tu não gostas de peixe? Não, não Mas não foi Eu posso levar uma tampa para o erro Mas como eu me lembro Olha, eu e Pedro Olha, vou passar à Rita Então é dia 31, não é? Sim Podemos marcar perto da data Está bem Então vou aqui assinalar Só um minuto Obrigada Sim, Pedro Não era... Está O Pedro mesmo é receitinho A gente depois fala, está? Qual é que é o tema? É a passagem de ano Onde é que tu vais passar o ano? Solidariedade Ah, ok Ah, não sei o que é solidariedade O quê? Não Imagina, pensava que o tema era Natal E solidariedade E não é solidariedade que eu quero dizer Porque parece que estou... Para como pessoas doentes mentais Deixa ouvir Tipo, não, queria só dizer Pensava que era partilha Ou uma pena assim E não queria ser o otário Que não partilha Não, mas estás a ser Estás a ser o otário Em partilhar o nosso tempo Amor precioso Com a Joana Porque já há... 31 Já passo pouco tempo com ela Posso? Sim Afinal ligaram-me, não é? Se a Joana não tiveram de passar E passar sozinha Claro que é bem-vinda Não é? Pedro, deixa passar sozinha Mas eu e a Rita Temos um plano Tipo A dois Mas podemos Tipo Estar a dois Durante algum tempo Sim E depois não deixar a Joana Sozinha Eu fico no hall Do hotel A ver um chocolate quente Sim, com aqueles mini-cats Sim Sim, sim Sim, pronto Obrigada Pedro Estou a marcar aqui Eu mando um invite Pelo Google Calendar Está bem Então a gente depois Ok, tchau Pedro Obrigada Beijinho São 80 pausas e dividir Ah Pois é 60 a dividir por 3 Está bem Mas quando é para ter uma amizade Não se olha a custo Já me ensinou a minha mãe 31 Não é que este dia Mesmo só este dia Passagem de ano Por acaso é aquele que é mais único Durões Então vá, beijinho Beijinho Diz-se também Ai vocês juntos Vamos divertir-nos tanto Obrigada Beijinhos Pedro Até já Beijinho Estranho Estava à espera desta resposta É Mas se quiseres eu tento falar com outras pessoas Eu acho que devia aceitar outro casal Só imagina que não dá Conosco Olha Olha Nossa São quase 3 e meia Ah vais passar É verdade Nós vamos passar às 3 e meia Vamos passar Mas que fazer contagem Não é? Não Não faltam ainda das minhas Ninguém estava a ver E despachávamos a esta mesmo Eu sei mas ainda Olha Por acaso está de acordo Começávamos mesmo às 3 Às 3, incrível Estão vendo ali 2 horas depois do Estava Eu sugeria Tu ligares a outro casal Quem? Para estragares Para empatar Para passares o ano Quem é que Tens amigos Tens amigos? Tenho Estou a pensar assim Naquele casal Num casal também Olha vou ligar ao No final tentas o Diogo Valsacina e a Guilmar Aqueles também Eu acho que a Guilmar não gosta muito de mim Isso é mentira Bem mas se o Pedro gosta Gosta ou não? Gosta ou não? Mas tens de quem? Tens aí Tenho Mas é o mesmo Então para lá Se calhar já mudou Não é? Já eu não disse Não é? Mas eu de antes tínhaste 9, 3 5 5 Sim E o último é 8 9 Não então está mal Mas eu já falei com ele por aqui É igual Não é não Então vá marca aí Então liga daqui Sim liga daqui se calhar Pode ser? Pode Já que vou partilhar os gastos da passagem de ano Então 80 80 biscas para ter amigos Olha já gastei bem mais Só em net Em dados Sim Nas aplicações Olha Por acaso Posso sugerir aqui uma coisa Para quem tem tosse Meter uma cebola no quarto É verdade Eu sei mesmo que esteu no cu E estava fazendo Olha Meta uma cebola no cu Porque não há maneira de Desde que tenha uma cebola no cu Já passou Fera Então agora fazemos pós 31 Desde que a cebola esteja perto de vocês Pode estar dentro de vocês também Chegou à caixa Mas olha É uma chati 9 Tira porque só ouvi o número dele Ai 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 Por acaso eu estava a perceber Só fazia o meio barulho Não mas de qualquer coisa Mete um pina Lá vai o marco Até às 6 da manhã Selecionar pis Não Querem um pi mais grande É o minuto 30 Olha 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 10 Banana Papaya Banana Papaya Banana Papaya Banana Papaya Papaya Pum É Boas 3 e meia da tarde De 19 de dezembro Mas vamos passar a passagem Ainda nos juntas É pá Vai ser fixe Olha Sabes o que Não Sabes o que é que me irrita no mundo? Diz E depois estou a descompressar um bocadinho Olha e o que é que eu posso ligar mais de casais? Vou perguntar ao meu ex-marido Onde é que ele anda? Olha Ah por acaso a história não dá jeito Imagina Até era fixe passarem com a Irene outra vez Não porque depois ele fica super apaixonado por mim É uma chatice Tem sido muito difícil de gerir Desculpa o barulho Já estou a parar Mas tem sido muito difícil para ele Porque eu estou a crescer olhos vistos De beleza De tudo E ele está sempre a mandar mensagens Quando é que podemos voltar a estar juntos Sei que temos uma filha Mas podemos fazer outra Eu costumo às vezes assistir a conversas entre vocês os dois E não me parece que ele esteja aí para virar Ele está mesmo muito virado Muito virado A mim parece-me que ele está mais virado para Para o resto Para o resto Não, não Para a vida, não é? Mas liga-lhe Liga-lhe então Como é que ele agora está a ir para o médico? Liga-lhe Com a filha Então mas está aqui Não, não, não Então vamos a estar aqui ver mais gente Sim Entretanto Enquanto a Rita vai procurar mais gente para Olha o que é que está com o Faro Não Porquê? Porque eu acho que sou tipo o antípoda do Faro Então vai Eu acho que ele iria dar-me uma palestra gratuitamente Durante o fim do ano todo E ainda passavas a meia-noite a A quê? A discordar A abordar A abordar A abordar O que é que você achou? Era a abordar? Não, não sei Estava a Olha, eu tenho aqui Olha Vocês estiverem a pensar em fazer resoluções para a passagem de ano Fiquem a saber que existem várias Olha o batáguas Eu não batáguas Mas eu não atento Eu não atento Que existem várias provas que fazem com que Provas científicas que deitam por terra A vossa tentativa de fazerem resoluções Portanto ao falharem lembrem-se disso Lembrem-se que um hábito Para entrar na vossa rotina Pode demorar quase até um ano A ser implementado Portanto esperar por segunda-feira Para fazerem uma dieta E ser uma coisa completamente restritiva Mais vale dizer já é isso? Mais vale ir introduzindo aos poucos Carlinatores Não é? Porque Olha a Carlinatores Onde é que ela passará o ano? Conseguirá? Passa connosco também Connosco Irem aos poucos Por exemplo Deixando de comer batatas Não, eu e Pedro vamos passar Verdurosas Não sei o que Coisas mais aos poucos Tu passas com as tuas pessoas Eu posso passar com o Pedro E tu passas com a Carolina Não, não Nós temos um plano Que temos de seguir Senão Morre um bebê Ou fazem um bebê Não, morre Vamos fazer um bebê na passagem de ano? Vamos fazer o contrário Pois é A malta que nasce em setembro Foi toda Fodas de passagem de ano O meu pai e a minha mãe Oh, pois é E a boa da gente Eu sou uma foda de passagem de ano Chegou a casa Sim Dizem que Já fomos com alguém? Ficas dez meses Grávida e não nove Não, não é Eu fico Como assim? Não é Porque tu nasces às 42 Ai não, até se faça isto Estou farta disto já Mas olha Contagem crescente As tradições Tem que ir mais pessoas Tem a clínica do pelo Queres passar com eles? Vou perguntar Rita, quanto é que me dás? Primeiro fizeste o endorsement E estavas lixada com ele Ah, ok Se eu ligar Para marcar uma depilação Para dia 31 às 8 da noite Achas que fazem? Não, não Porque é uma resolução minha Vão dizer que estão Que estão fechados Como é óbvio E se eu ligar uma psicanalista Perguntar onde é que ele vai passar Ao fim do ano? Olha, poderes fazer uma coisa? Posso fazer uma cena aquela Eu posso fazer no teu, sim Então, não, vai Então diz-te o stop Stop Mecânico ajuda Jorge Bora Bora Mas não do meu Mas não do meu Não, não Está bem, eu ligo aqui do anónimo Mas este mecânico foi bem fixo para mim Mas eu ligo anónimo 31 dizia o número Lá, lá, lá Não De fato É um mecânico 9, 3 3, 0 3 Mas tu faz dizer o quê? Não sei Vamos ver o que é que sai Porque eu sou mesmo muito engraçada É, ajuda Jorge É o nome dele? Não É, chama-se Jorge Mas é mecânico Mas isso parece fazer Estamos a ser Nilton Não estamos? Não Certeza Não, porque é capaz de ter graça Humor físico Olha, vimos o Nilton Estou, Jorge? Sim Olá, boa tarde Olá, boa tarde O meu nome é Floribela Como está? Como? Floribela Floribela, como está? Tudo bem Gostava de saber se a sua oficina está aberta na passagem de ano Se vão ter alguma festa Se a minha oficina? Sim Tem uma garagem ou não? Não Então onde é que eu ponho o carro e tiro o carro? Estou 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 Estou, mas não é mecânico, Jorge? É verdade Então é mecânico o ano? Nas ruas? Não Então, onde é que é mecânico? Não é numa oficina? Tenho, mas não foi nada de festa Não faz festa na passagem de ano com a malta? Não Ah Onde é que vai passar o ano? Onde é que vai passar o ano, Jorge? Onde é que eu vou passar o ano? Não sei ainda Ah Olha, já são dois Olha, também não sei onde é que vou passar o ano Queria saber se tinha aí uma festa na garagem Ah, era? Sim Assim, uma festarola Uma lavagem de carro mais sócia Sim Eu acho que poderia ser Pronto, Jorge, então se não quer a minha companhia não faz mal Olha, tenho uma... Eu não, eu, mas é de onde? É da... É da da Maia É da da Maia Eu sou a Floribela da da Maia Passaram-me o seu contacto Porque houve um cliente seu que ficou muito satisfeito com o seu serviço E eu no fundo também queria passar o fim de ano de bem-disposta Mas pronto, não faz mal Eu depois vou para o Tinder Oh Jorge, desculpe Isso é uma tanga Não é nada É tanga sim, é uma amiga minha Eu por acaso, eu preciso ir aí com o meu carro Porque eu estou com o pneu a esvaziar muito O senhor tem cogumelos? Tem cogumelos? Sim, mas não é para os pneus Para os pneus, não é? Sim Sim Então se calhar eu passei... E está aberta amanhã? Amanhã? Sim Aqui está onde é que é a garagem? Sabe? Por acaso é isso que eu ia lhe perguntar Eu não sei muito bem Ah, ah, vai Mas eu... Eu tinha a garagem na Madeira Na Madeira? Mas eu resisto no morro que ainda tenho Não, agora já é sério Agora já é sério Agora já é sério Mas eu amanhã ligo-lhe e depois combinamos De outro número Porque este é o número da minha amiga Que está a ser engraçada Desculpa Então, olha Amanhã Amanhã põe os cogumelos na minha amiga Mas entretanto Então se organizarem Eu sou os cogumelos Ela só quer cogumelos O resto ela já tem Eu queria passar o fim de ano com alguém Mas pronto Sendo assim Eu depois passo então Noutro sítio Então pronto Então penso melhor Se calhar é melhor Até é Está bem Não pode criar alguém Veja lá Veja lá Não se arretenda Não Senhor Jorge Sabem como é que é o senhor Jorge Está bem Então vá Um beijinho Tchau Adeus Boas Férias Férias Revisões Não sei Ele não me conhece Felizmente Foi o senhor que me ajudou Ele é um querido Porque um dia Não estava a conseguir ir para a figueira E ele abriu-me o carro Percebeu logo qual era o problema E arranjou-me sem cobrar nada E eu disse assim Então para a próxima Eu vou à sua oficina Quando precisar de alguma coisa E por facto preciso de cogumelos Meia grama Qual é que é a conclusão da passagem dele? Pois é Estamos a chegar ao fim Amiga O que é que nós achamos? Foi tão engraçado Foi tão engraçado Não sei É estranho Mas agora eu gostei disto Espera lá Diz-te lá Stop Stop Foi um número que eu não sei quem Estou melhor ainda Stop Olha a Luana Calhou a Luana Já ligámos Já ligámos Ainda não ligámos Não Temos é de ligar outra Espera lá Vamos começar do início Está bem Um, dois Espera aí que eu selecionei Um, dois e três Stop Luana do bem outra vez Não, não vou Agora já estamos no fim Não está impedindo Não está impedindo Eu até aposto Que ela quer passar contigo Claro Porque somos amigas Porque é que não haveria de querer passar Sabem que a Luana começou para o pequeno almoço Não, sou para Miso Faz uma boa desintoxicação Porque é com CH, não é? E aí ela tem-lhe feito muito bem Desintoxicação Porque é aquela Dizes-se desintoxicação Como é óbvio? Dizes tóxico? Uma merda é tóxica? Não, mas digo Dizes o que irrita? Dizes o que irritam? Intoxicação Não, digo, diga Intoxicação Eu digo intoxicação Mas dizes mal É como eu digo Amigo, me importa Estás a ligar a quem? Liga ao Sr. Jorge Alô, olha O Sr. Jorge foi fixe, meu O Sr. Jorge, por acaso, foi grande que me fiel Ele é, eu adoro Olha, grande mecânico Meito e meio Tem meito e meio só Faz um anúncio para o Sr. Jorge Vocês que têm o carro todo estragado e mal Em baixo Vão ao Sr. Jorge No sítio onde eu vivo Na zona Que não vou dizer qual é Que eu já disse oito vezes no telefonema Lá, 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 lá Pronto Então, relativamente à passagem de ano A meu ver é Parem de celebrar a passagem de um dia para o outro Porque é só isso que se passa E ainda por cima De acordo com várias pesquisas que foram feitas A verdadeira passagem de ano Nem é dia 31 de dezembro Porque o calendário romano foi alterado sucessivamente Ao longo dos anos Portanto, vocês acham que estou a celebrar a passagem de ano Mas estão a celebrar a passagem de um dia normal Que se calhar era janeiro Não Esteja em um ano que é fixe começar uma cena nova Por isso é que eu não quis Fazer coisas no ano anterior Quero fazer no novo ano Quero fazer escalada, por exemplo É uma das coisas que eu quero Olha, queres fazer comigo Ainda bem que falaste de escalada Então, como queres fazer na passagem de ano? Não Ah, não, tu não vais Vou, vou Vou, vou Não, é boa na boa Eu não posso desildir o Pedro Sim, sim O Pedro está à minha espera Vá Então, nível de passagem de ano O que eu vou dizer é Passem com amigos verdadeiros como eu Sim, passem com amigos verdadeiros Porque é bom ter amigos Porque é bom ter amigos Os meus amigos que mais me viram desde os 18 Mas pronto Eu vou passar com os meus melhores amigos Que é o Pedro e a Rita E ainda bem que sou assim recebida Porque imaginem Podiam não gostar de mim É, não, mas isso é mentira Nem eu tinha sítio onde passar o fim de ano Pois é Olha, e vamos tatuar isto Nem eu nunca sabia como é que era ter um menos Isso era uma boa resolução Podemos fazer esta resolução Qual? Tatuar o banana para o pai E há aqui Bora O meu pai vai adorar Faz assim Aonde? Onde é que tu queres? Eu gosto num braço No braço não posso, Rita Eu não vou ressalvar partes do meu corpo Que não sejam fixos, não é? Vai ter que ser na minha casa Cada um faz onde quiser Que é a única coisa do jeito que eu tenho Cada uma faz onde quiser É aqui, não quer fazer aqui No lombo Olha, mas daí dói bem Onde as quengas fazem os escritos É, está bem Escreve aqui o Antigo Testamento Não comerás Não me comerás outra vez Não Pronto, beijinhos A passagem da Ana é fixe Mas calem-se com essa merda Não calem nada Boas passas Boas Boas entradas E bom ano a todos Deus bom Não falamos muito do nosso balanço A melhor coisa que me aconteceu este ano E se calhar na vida foi o Pedro Se calhar não, tenho certeza Foi o Pedro E se calhar foi a banana papai Não, foi o Pedro e a banana papai Pais abraçá-me na passagem da Ana Verdadeira A melhor coisa que aconteceu para mim este ano Cuidado com o meu pescoço A melhor coisa que aconteceu para mim Já que te perguntas O que é que ficaste assim com o pescoço? Não interessa A melhor coisa que me aconteceu este ano Foi ter apanhado Não Ter precisado Não Ter tomado antibiótico e não ter tido candidíase E a banana papai, não? E a banana papai Ok A minha pior coisa foi a conjuntivite, sem dúvida E ainda continuou Qual é que era a música no início? Banana papai Banana papai E a rádio, não é? Banana papai É a rádio, os olhos de jogo e não é nada bom Banana papai E a ti mais, o quê? A ti, Rita Banana papai Voltaste este ano? Olha a campanha da gasolina Papai Deixa-me estar conversada Beijinhos, sigam-nos nas redes sociais Tipo o Instagram Eu sou a Joana Gama E ela é a Rita Camarneiro A realizar este magnífico programa E a produzir E também a ser stripper Marca Almeida Quem nos trouxe a garrafa de água da Rita Foi a Catarina Moreira E nós temos um maluco beleza E beijinhos ao Rui Beijinhos ao Rui Olha, eu pediste passar com o Unas Passa com o Unas Mas ela está sempre, realmente Ela está sempre a dizer Quando é que estamos juntos Olha, é uma ótima oportunidade Vai ter com eles lá Vou para Miami com ele Miami? Vai para Miami? Sim, claro Não vai? Sim, não vai depois ver os stories Atégar Miami A patrocinida Miami Vais ver Poxa, que sorte Não é? Corre bem a vida Rita, também podes ir? Eu fico com o Pedro Vá, beijinhos Mas é na boa Eu vou na boa Não tenho as perguntas Que eu vou na boa Não tenhas? Jorana, tu não vais Vou sim, senhora Não vais Nós tivemos um plano Fizemos um plano É tal, e agora inclui Um plano interior Vão foder, é isso? Não, não necessariamente Claro, sim Também passo Passará um bocadinho por isso Então estou lá também Para vos dar uma mãozinha Não É que tudo o que está ocupado Não precisa de Sabes, já está Não, eu vou Não há mais espaço Não há problema Eu posso ir Eu nem nunca fui dois dias Nem nada Tu, eu sei que tu Gostes dois dias Mas não gosto Mas fazia Se tivesse toda a gente Não, não Eu também não Eu não estou para a ir O problema é que há malta com bigode Que cheira muito a sexo Poxa 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 Poxa